Fala rapaziada, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio da nossa série de Minecraft Guerra Sim, galerinha, estamos no nosso segundo episódio E vamos lá, né? Bom, se você tá curtindo a série e quer que ela continue, ó Vamos bater uma meta aí, mano, ó Sei lá, vamos pegar 6 mil likes Vai, vai, 6 mil pra gente continuar a gravar a série Pode ser, galerinha? Então, mano, arrebenta o botão de gostei Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? E lembrando que a gente vai ter também outros vídeos aí no canal hoje, beleza? Então fiquem ligados aí, beleza? Então, mano, deixa o like pra a série continuar Sério, galerinha, se vocês querem que ela continue Vamos deixar o like aí, porque é muito importante, beleza? Mas, bom, eu acabei o último episódio aqui nessa, sei lá, pirâmide, não sei O que é certinho isso daqui, porque é meio que novo pra mim, né? Mas, beleza, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer isso daqui, ó Eu posso fazer uma fornalha e já queimar esses irons E fazer uma fornalha de iron, pelo menos, né? Pra gente começar a explorar essa caverna aqui Porque, mano, tem muita coisa E eu tava pensando, galerinha Em fazer uma casa escondida Aqui debaixo dessa pirâmide, sabe? Meio que subterrânea, sabe? O negócio meio... Meio... vai ficar legal, eu acho Porque, mano, é muito grande, galerinha É muito grande Então eu acho que ia ficar bem bacana se a gente fizesse uma base aqui O que vocês acham? Vocês aprovam? Vocês não aprovam? Eu não sei E, meu, eu preciso muito de vocês Pra vocês me falarem o que o pessoal tá fazendo Porque a gente não pode ver o vídeo da galerinha, beleza? Então, mano, sei lá Me dêem dicas que eu posso fazer Com quem eu devo ficar no time Com quem eu devo, sei lá, sabe? Me aliar, sabe? Porque, mano, daqui a alguns episódios Vamos ter a primeira guerra já Então a gente tem que tá ligadíssimo, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui um baú, meu Eu vou fazer aqui um baú E vou guardar as minhas coisas E vou explorar esse lugar aqui Que vamos ver o que ele tem de bom pra gente, né? Então, beleza Aqui tá bom já Aqui, vou guardar isso Guardar isso Pedra pode ser necessário Isso daqui Isso daqui Guarda Guarda, 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 guarda Guarda Essa poção aqui eu vou guardar, mano Que na hora da guerra isso daqui pode ser bastante importante Já que a primeira guerra ninguém vai estar tão forte e tudo mais Eu acho que é bem importante a gente ter isso também Essas poções, né? E beleza Também vou fazer uma picareta aqui de iron já Pra gente já ficar meio que preparado pra gente explorar aqui, né? Beleza Aqui Ok Ok Agora vamos dar uma olhada nessa caverna Vamos ver o que tem aqui pra gente Eu acho que alguém já passou por essa caverna Sabia, galerinha? Eu acho que alguém já passou por aqui Deixa eu quebrar isso daqui pra não nascer mais Beleza Eu pego o XP também O que é isso daqui? Água Infinity Opa Opa Água Infinity Isso vai ser muito bom também Se alguém tiver alguma base Debaixo da água, né? Isso vai ser muito bom pra gente Pra pôr na nossa armadura, né? Vamos dar uma passadinha pra esse outro canto aqui E ver Opa Que susto, velho Eita Vidro aqui Caraca Opa Um baú aqui Ouro Olho de aranha Nada muito importante Aqui temos Opa Isso daqui Acho que é bom, né? É rubi, né? É rubi, olha Hum Deixa eu desativar esse negócio aqui Não, não é Que é Control Auto Jump Off Nossa, eu odeio esse auto jump Sério Eu odeio esse auto jump Mas beleza Opa Meu Deus Tem muito mob aqui Meu Deus Calma, 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 calma Calma lá Calma lá Que a gente vai chegar ali embaixo Daqui a pouco Beleza Calma Deixa eu dar uma olhadinha pra cá Não tem nada Aqui eu acho que eu já peguei os itens Tá, beleza Agora vamos pra esse outro lado aqui Ver o que a gente pode encontrar de bom aqui, né? Que a gente tem que fazer a limpa aqui Opa O que é isso? O que é isso? Olha Ah, não tem nada Beleza Beleza Não tem Opa Maçã Papel Osso Nada de muito importante assim, né? Beleza Vamos pra aqui Olha que legal, mano Dá pra fazer uma base muito secreta aqui embaixo, galera Todo mundo quer passar Vai achar que é uma pirâmide Mas se bem que pirâmide chama atenção também, né? Tipo A galera vai querer saber o que que é, né, meu? Nossa É complicado É complicado Eu não sei Eu vou por vocês, galerinha Se vocês falarem que eu odeio fazer uma base aqui Eu vou fazer Se não Eu não vou fazer, beleza? Calma Ai, mano Ai Isso daqui é um boss, cara Isso daqui Ai, não é não Caraca Que susto Não era não Eu achei que era um boss, mano Porque ele tava ali em cima, sabe? Quando é um boss Beleza Então, o primeiro andar parece que a gente limpou, né? Não veio muita coisa assim de importante Mas agora eu acho que o bagulho vai ficar sério aqui, hein? Acho que agora o rolezinho vai começar a ficar sério Calma Cadê o negócio? Ai, meu Deus Calma, calma Ai, meu Deus Meu Deus Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma lá, calma lá, calma lá Ai, meu Deus Calma, 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 calma Ai, não Ferrou Ferrou tudo Ferrou Ai, meu Deus Ele vai acabar me matando Meu Deus Não, 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 não Não, não, não Sobreviva, Wolf Sobreviva, Wolf Wolf, sobreviva 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 Uh, uh Calma, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá Calma lá aqui Ai, eu tô lerdo Não, 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 não Ui, meu Deus do céu Ui, meu Deus do céu Nossa, por que eu tô comendo tão lerdo Ai, meu Deus, o que vai com... Ai, calma, 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 calma Não, 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 não Paz, paz zumbi Paz zumbi, ai, eu tô muito lerdo Muito mesmo, calma, calma, calma Beleza, tranquei, tranquei Tranquei, dibrei, dibrei, dibrei Dibrei, dibrei Dibrei, calma, calma Que eu tenho que voltar pra lá Meu Deus, mano, que bando de mob Forte, velho Calma aí, agora eu tenho que ficar Com isso na mão aqui, ó Bloco, mano, bloco vai ser Importante, que eu vou tampar Esses malditos aqui, mano Caraca, mano, consegui Ai, tem mais um aqui, não Não, 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 não Sai, 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 sai Sai, 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 sai Ai, meu Deus, eu vou acabar morrendo aqui Eu vou acabar morrendo aqui, não, 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 não Não, 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 não Meu Deus, meu Deus, que apocalipse zumbi Eu só queria falar Que eu tô muito triste Sério Não, mano, não Eu perdi a minha Ah, não Não, agora eu vou explorar o mundo aí Eu não quero Ah, eu tô muito triste Eu vou dar uma volta Ah, eu tô muito triste Sério, tô muito triste mesmo Bom, galerinha, eu dei uma pequena mineradinha Foi bem de leve Eu achei alguns diamantes e tal Eu também achei bastante livro Bastante livro mesmo E poção e tudo mais, né E bom Ah, o Wii entrou no jogo O Wii entrou no jogo Exatamente isso que eu queria, galerinha Bom, vocês tão vendo ali onde eu morri? Bom, me falaram que o Wii tá com uma ideia de fazer uma base no fundo do mar, né No fundo do oceano E bom Me falaram também que as coordenadas é mais ou menos aqui perto, né Vamos ver se eu consigo encontrar ele Não sei, né Mas antes eu vou fazer um peitoral, mano, de diamante Depois eu minero mais e pego mais diamantes Porque eu tô muito sem armadura, galerinha Muito mesmo Deixa eu fazer aqui Vou fazer um peitoral de dima Vou fazer um capacete de iron Uma calça de ouro Beleza, tô bonito aqui nesse negócio, né Tô bonito, mano Nossa senhora Ai, o Wii saiu Droga, era pra ele ter ficado Mas tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tá, onde será que pode ser a base dele? Não sei Ai, meu Deus Tá, tá Tudo bem, tudo bem Pelo menos uma espada encantada a gente tem A gente tá com bastante coisinha até Tá legal, tá legal Beleza A única coisa que tá sendo chato É esse negócio de comer, galera Olha a velocidade, mano É muito lento pra comer, tá ligado? Meu Deus do céu Mas tá, eu precisava pegar mais minério, né, mano Eu preciso Eu vou minerar em off isso, galera Tudo que eu minerar vai ser em off Porque eu acho que é meio chato, né A gente começar Vocês verem a gente minerando, né E bom Muita gente me perguntou também, galerinha Qual mod eu vou mais focar? Bom Eu tô pensando em enfocar mais, galera Esse mod aqui, ó É o mod da bruxaria Cadê ele, meu? O que é isso? Advanced Ring Olha Tem uns anéis aqui Nossa, que louco Meu Deus Meu Deus do céu Tem uns anéis Olha que louco que dá pra fazer, galera Olha Nossa, eu não sabia disso Olha, Ring de Jump Bust Ring de Night Vision Ring de Exploração debaixo da água De coisa Resistência Nossa, isso vai ser muito bom Fire Resistance Speed Strange Nossa, eu vou fazer esses negócios Eu vou fazer esses anéis, galera Vou fazer esses anéis Se der pra usar mais de um, mano Eu acho que não, né Eu acho que não dá pra utilizar mais de um, né Então a gente vai ter que escolher qual anel que a gente vai utilizar, né Mas beleza E também, galerinha Eu vou fazer Os mod das magias Tá ligado? Vou começar a estudar esse mod de magia Pra fazer uma magia muito louca pra vocês Beleza? Cheguei já aqui, galerinha Aqui é onde o Will tá se instalando Olha que bacana, mano Ó, tamo invadindo aqui Olha Olha quanta coisa ele tem Caraca Caraca, ele tem bastante madeira Bastante coisa, ó Ó, e aqui acho que não tem nada, né Beleza Mas bem bacana mesmo Não sei, tipo assim Se a gente vai fazer uma base junto Se a gente não vai Mas eu acho bacana a gente fazer E a gente explorou Tudo isso daqui, mano No canal dele Então se você quiser ver lá no canal dele Vai tá aqui na descrição, beleza? Pra você dar uma passadinha lá e conferir, beleza? A gente fez bastante coisa Eu até comentei com ele sobre os anéis, galerinha Sobre os anéis aqui que a gente vai fazer, ó Ring, esses negócios E, mano, lembra algo que a gente vai fazer Que nessa aliança tá eu e ele e o Phantom por enquanto, sabe? Então a gente vai fazer esses anéis pra ficar bem bacana Sei lá, tipo Um vai com o anel de força Outro vai com o anel de resistência, sabe? Um de invisibilidade E, ó, eu acho que isso daqui, ó Será que dura mais? Ou é força mais? Não sei, porque, tipo assim Esse daqui é de força, beleza Esse daqui também é de força Ah, não Eu preciso de um pra fazer o outro Hum Tô começando a entender Então o que a gente vai precisar fazer, galerinha? A gente vai precisar ir pro Nether Pra pegar Netherwatch E também pegar Blaze Powder, né? Isso daqui eu não sei como eu vou arrumar, cara Light Blue Crystal Shard Hum Deixa eu dar uma olhadinha Se o Wii não tem esse Light Blue Crystal Shard Peraí, ó Eu tenho esse cristal Não, deixa eu dar uma conferida aqui Deixa eu trocar isso daqui Se eu fazer isso Ele vira Ah, não vira shard Deixa eu ver se eu for testar mesmo Tá, então eu não sei como que eu vou encontrar Esse shard aqui, galerinha Pra fazer, sabe, ó Esse Light Blue Crystal Shard Eu não sei aonde que acha Hum Tá, depois eu vou tentar encontrar Beleza E seguinte, ó Então eu vou precisar de uma poçãozinha Que isso daqui é fácil E um ring Que vai precisar de gold Iron E glowstone, né? O Wii tem armadura até de glow Aqui, ó Glowstone Chestplate Jesus O bichinho tá forte, hein Então beleza, mano Essa daqui é a base do Wii, beleza Eu não sei se eu vou fazer uma base aqui perto Uma base, sei lá Debaixo da água também Não sei Vocês que vão me dizer aí nos comentários Beleza Mas bom, galerinha Eu espero que vocês tenham curtido essa aliança Que eu fiz aí com o Wii, beleza Então se você curtiu, mano A gente sabe Deixa o seu like aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Lembrando que eu vou fazer uma parceria também Junto com o Phantom Porque ele já tava de parceria com o Wii, beleza E vai ser bem legal também Porque, mano A gente é muito amigo também Tipo, a gente mora na mesma cidade É, é Então, mano Vai ser bem legal E bem divertido pra vocês, beleza Então deixa aí nos comentários Quem que a gente pode chamar também Pra entrar nessa aliança Demorou, galera Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Sabe, deixem o seu like aqui embaixo Que é muito importante E é isso aí Se inscrevam no canal E ativem o sininho, beleza Então é isso aí Valeu, falou E tchau